Repito que foi com muito gosto que aceitei o convite do Sr. Presidente da Câmara para estar aqui neste que é o dia do arranque do Fórum, do Festival Literário Internacional de Ombro. É sempre com muita expectativa e prazer quando vemos na programação sessões de poesia, palestras, conferências, entrevistas, mesas onde figuras importantes da literatura irão debater temas de grande profundidade, questões ligadas a esta arte da escrita. E é uma grande oportunidade para que o público leitor possa ver por perto os escritores que admiram e chegar mesmo a um momento de conversa com eles. Estou muito feliz com o resultado daquilo que está condensado em 11 dias, com muitas mesas, com muita consistência, com muita ligação, que posso dizer mesmo fiéis ao tema do tempo e o medo. A música é de sindicalismo patrocinado. Itália. Bergamo! Gostei! Tchau, tchau 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 Alvorada, amor ardente Soube bem velar-te o sono Já esquecemos tanta gente Ainda nem é outono Queria ficar mais um pouco Mas chegou a alvorada Quem dara que fosse Para sempre madrugada Tchau Os loucos estão certos Certos estão fartos Os fartos são modernos Com os pés no chão Os trilhos estão cruzados A fama e a espera Motivei ao casório Para soltar o irmão Os partos estão bem curtos Estão bem raros Estão bem assaltados Seja bacalhão Não me obriguem A vir para a rua a gritar Que já tem por De falar a trouxa e se afar E para ser aquele que desliza livre Carboniza livros Ao perguntar Mas quem precisa disto? Inventar palavras? O que eu digo Carnivoriza herbívoros O que eu digo É um pouco É um pouco O que eu digo É um pouco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto